Olá, galera linda do meu canal. Hoje o vídeo vai ser um vlog de faxina. O Carlos tá aguando aqui a casa que ele vai varrer, se não aguar, a poeira é grande, tem que aguar. Alguém que tem aí casa de chão, assim, entende que tem muita poeira, tem que aguar pra poder varrer, se não cobre tudo de poeira, gente, aqui tem muita poeira e aqui é seco o chão aqui. Tamo no verão e aí fica mais seco ainda, ele vai aguar a casa toda, dois cômodos aqui e vai varrer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enquanto o Carlos terminei de varrer a casa, vou colocar umas roupas aqui pra bater, toalha, é só isso. Vou colocar pra bater, vou colocar no rápido, não vou colocar pra demorar muito, que a gente tá limpando as coisas aqui, muita coisa pra fazer. Tô colocando aqui o sabão, já coloquei duas bacinhas de sabão. Agora vou colocar um copinho de amaciante, pra esse tanto de roupa, eu gosto de colocar um copinho de amaciante cheio. Esse amaciante é uma delícia, o cheiro dele. Vou colocar aqui na função rápido. Um chão e do tubo, vou tirar pro delicado. E alto, que é o cheio. A máquina cheia. A água não tá forte, a água tá fraca, mas tem que lavar. Aqui sempre a água é fraca. O Carlos já tá aqui na cozinha, já. Aguando, ele já terminou a sala. Agora é a cozinha que ele tá aguando pra poder varrer. Gente, essas casas de chão assim, um dia Deus vai me dar condição e eu vou conseguir botar a cerâmica. Mas, por enquanto, tem que se conformar e aguar e varrer assim. Essa casa é seca aqui. Mesmo estando chovendo lá fora, quando é no inverno, aqui dentro é seco. Bem seco, porque ela foi aterrada, bastante aterro. E depois foi feito esse piso aqui. Então, se não molhar pra varrer, é uma poeira que dá licença. Por isso que minhas coisas vivem tudo empoeirada. Porque aqui tem muita poeira aqui, que a rua aqui onde eu moro não é asfaltada. Aí o carro passa, dos vizinhos aqui, eles passam com o carro aqui e aí é poeira. E dá um vento, é poeira, gente. É isso. Tem tanta coisa ainda pra me limpar aqui. Olha só isso. Olha o tanto de terra que deu da sala e aqui da cozinha. Gente, mostrando aqui. A máquina já encheu, eu já bateu, eu já derrubou a água do sabão. Agora ela tá derrubando a água para o enxalgue da roupa. Ela vai fazer o enxalgue já. Depois ela vai derrubar do amaciante, centrifuga, pronto. Agora eu vou aqui mostrar pra vocês o tanto de poeira que tem nessa prateleira. Eu já tirei tudo pra lavar aqui da prateleira. Essa prateleirinha, ela dá trabalho, mas você tem que lavar. Olha isso. Tanto que eu tô botando aqui de sabão. É sabão em pó e passando a bucha nela. Pra ela ficar bem limpinha. Tamo fazendo, no geral, aqui a limpeza. É muita coisa que a gente tá limpando. Mas eu tô mostrando só aqui algumas coisas, viu? Minhas plantinhas ali, mas tá longe. Não vai pegar sabão nelas, não. Porque elas tão tudo dentro das vazinhas, né? Dos baldes, não pega, não. Não deixa pegar, não. Olha aí. A máquina já derrubou a água. Agora ela tá centrifugando. Ela tá centrifugando já. Já tá dando já. Agora eu vou lavar essa pia aqui. E lavar o escorredor e as coisas que ficam aqui na pia. Escorredor de louça, né? Lavar o escorredor de louça, as coisas que ficam aqui na pia. Eu gosto de botar bastante sabão pra tirar toda a cultura da pia e ela ficar brilhando. Acabou o sabão, mas ainda tem ali ainda na caixa. Nós temos uma caixinha que a gente bota a feira. Tá debaixo da mesinha do fogãozinho ali, mas ainda tem. Aqui tá o escorredor. O kit completo que eu tenho, que já tá... Botei a prateleira aqui pra secar aqui na porta, que tá pegando sol. Tá pegando solzinho aqui. Eu botei pra ela secar aqui. Aqui ela seca. Depois eu vou... Gente, já estendi a roupa aqui. Já centrifugou, já jogou a maciante. Aí eu não mostrei na hora, mas já tava centrifugando já. Tira na água da maciante. E agora eu estendi aqui na areazinha. Depois que eu lavei a prateleira, eu estendi aqui. A prateleira já tá seca. A prateleira que eu falo é esse armarinho que eu boto minhas bacias, viu? E agora o carro tá limpando aqui o pé do ventilador. Gente, tive que botar a comida pra esquentar aqui. É feijão com linguiça e carne de porco dentro. Que vocês sabem, eu já cozinho, já deixo na geladeira. É só no ponto de esquentar. Pronto, agora a gente vai almoçar. Gente, depois eu botei essa água aqui pra ferver. Porque tem que botar pra ferver, pra botar na jarra, pra gente beber. Pronto, gente. Já tá colocada aqui a prateleira, já secou. Já botei as vazias. Lavei aqui a pia, lavei o escorredor. O kit aqui todinho do escorredor. Lavei a pia. Tá secando ainda a pia aqui. E já almocemos também. Nós tava com muita fome. Entendeu? Agora a gente já terminou tudo. Então, é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, peço que deixe o like. E pra quem tá chegando agora no canal, peço que se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que vai ser postado aqui no canal. Tchau. Tchau.